E agora se ajeita aí no sofá, bem gostosinho, pra você dar risada com a sua família, porque o quadro Você Não Pode Morrer Sem Saber chegou e você vai dar muita risada. Olá, boa tarde! Boa tarde! Seja bem-vindo a mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Ó, vocês gostaram desse jogo de câmera, né? Ah, estamos ficando profissional. É, onde a gente aprende. A gente aprende. Tudo bem? Estou lá em você. Ótimo também. Tá gata, hein? Obrigado, você também. Obrigada. Bonitona. Muito obrigada. Vamos lá. Um tatuador está fazendo muito sucesso nas redes sociais. Ele decidiu inovar e está tatuando cabelos em carecas. Esse é um visionário. Essa tendência permite que o careca ou calvo escolha o penteado que será tatuado. Será o fim dos implantes, Rodrigo? Será que essa moda pega? Vamos ver. Será? Ah, não! Que coisa horrível! Peraí, eu não falei nada porque eu estou tentando digerir essa imagem. Meu Deus! Eu pensei que... Oh! Creca... Não, não dá. Não, se você gostou, ok, mas... Rô, se ele fizesse pontilhadinho, pequeno, imitando que você passou a maquininha... Mas não, é só um fio. Ele imitou um fio! Ele tentou fazer um fio, um penteado, um penteado. Um de ladinho. Antony Lofredo, de 32 anos, chama a atenção. Ele é protagonista de um projeto chamado The Black Alien Project. E está tentando ficar parecido com um alienígena. Como assim? O homem já fez diversas tatuagens, removeu as orelhas... Ele removeu a orelha? Ele arrancou a orelha. Colocou o implante subcutâneo, tatuou os globos oculares e também bifurcou a língua. Agora, ele decidiu passar por uma cirurgia para a remoção de parte do nariz. Tem foto dele? Ai, gente, estou com medo de ver. Tem foto dele? Caraca! Nossa, ele era bonito. Então, Rô? Ele era bonito. Ai, eu não acredito, mano. Ele arrancou o pedaço... Ai, ele tirou a orelha! Olha a orelha! Ele tirou a orelha mesmo. E ele tirou esse pedaço do nariz, ó. O pedaço da ponta do nariz. A ponta do nariz, ele cavucou aqui, ó. Ele cavucou aqui. Tudo isso para ficar parecido com uma alienígena. A boca dele... Põe de novo, por favor. A boca dele parece dente, mas é tatuagem? É tatu. É tatu. Ele tatuou o lábio daquele jeito? Aham. Ah, agora. E tatuou o globo ocular também. A cidade de Ponga, na Espanha, está pagando para casais se mudarem para lá e terem bebês. O valor gira em torno de 16 mil reais por bebê. Uhum. Não, mas... Vai. Trata-se de uma cidade tranquila, com sol durante o ano todo. Porém, há poucos habitantes. Em 2019, tinha menos de 600. Detalhe. A oferta é válida apenas para casais britânicos. Ah, que pena. Porque eles querem somente filhotes britânicos ali. Mas olha só o tamanho do lugar. Ou tem 600 habitantes. Deus me livre. Imagina a fofoqueira aqui. Nossa senhora. A fofocaiada que não é. Em uma cadeia nos Estados Unidos, os detentos foram autorizados a adotar gatos de estimação. Olha que legal, gente. Segundo os próprios detentos, essa iniciativa ajudou a melhorar o clima na cadeia. Esse projeto era uma parceria com o abrigo de animais da cidade de Washington. Olha. Bom, eles ficavam presos lá e ajudavam a adotar, a cuidar de animais, né? E olha lá, o clima com certeza... Ah, que bonitinho. Olha que diferença nas cadeias daqui. Na cadeia daqui, eles iam fazer o gato na churrasqueira. Aí, vamos falar a verdade? Olha lá. Mas lá, acho legal. É legal. A hora que a Celina estava produzindo essa notícia, eu vi que parece que melhorou o convívio com eles. e alguns deles decidiram até fazer alguns trabalhos voluntários em alguns lugares pra poder comprar bifinho pros gatinhos, comprar comidinha pra eles, entendeu? Eles se preocupavam tanto em cuidar dos animais que alguns foram procurar até trabalho pra poder comprar umas coisinhas. É, e daí às vezes até muda de vida por causa disso, né? Por conta dos animais. Mas é, gente. Gato é animal, né? De estimação, no geral, muda a pessoa, né? Eu vou deixar aqui o meu recado pra Francine. Porque a dona Francine, minha amiga, ela tá pra adotar três gatos. E esse morrer vai daqui duas semanas, né? Uhum. Eu espero... Não, vai essa quarta agora. Ah, essa quarta agora. Espero que até lá ela já tenha pego. O colombiano Christian Montenegro decidiu mostrar nas suas redes sociais sua família nada convencional. Ele é casado... Ai, meu pai, olha lá, vem, ó. Ele é casado com uma boneca de pano e tem três filhos também bonecos. Não acabou por aí. A loucura vai o seguinte. O vídeo postado por Christian viralizou. Ele mostra a rotina da família, como, por exemplo, a formatura de uma das filhas e o nascimento da caçula. E detalhe, gente, o parto do caçula foi realizado por um médico também. Boneco, olha lá! O médico ficou agachado. Não, gente, fazendo par... Olha lá o nenê de pano e ele registrando como se fosse... Gente, ele com roupa cirúrgica! É tudo boneco, vocês entenderam? É tudo boneco, a mulher, o filho, o único de verdade ali é o cara que tá segurando a câmera, que tá de selfie. Mano, ele fez a formatura da filha. Rodrigo, a formatura da filha. De boneco. E o... Não, isso é problema psiquiátrico. Não é possível. Não é possível. Ah, não! Mano! Gente, não faz isso comigo, não! Avisem que você faz! Meu Deus! Eu não consegui o efeito! Eu podia ter feito a boneca mais legal, né? Velho! Oi, será que ele vai... Eles estão andando de ônibus comigo! Será que paga a passagem na catraca? E antes de encerrar, queria mostrar esse meu look pra vocês, que eu tô vestindo com uma pegada bem moderna, casual. Tá gato. Lindo, né? Lindo demais. Esse look é de uma das lojas do shopping Moda Brasil Rio Preto, que fica em Cedral. O Moda Brasil é um shopping de atacado no segmento do vestuário e atende o Brasil inteiro, inteiro. A minha também é. A Miriam também tá vestindo a roupa de uma das lojas de lá. Olha que linda! O Instagram, endereço, telefone pra contato, tá tudo aqui embaixo. Confere tudo lá. E tem mais look essa semana, viu? Amei essa camisa. Linda, né? Nossa! A cor serviu certinho. Tem um caimento muito bacana. Ficou lindo com o tatu. Gostei. Combinou comigo, né? Combina. Lindo como você. É isso, gente. Obrigada. Ficamos por aqui. Beijo. É na outra câmera. Ai, meu Deus. O jogo de câmera. Tchau, gente. Agora pra cá. Até lá. Até lá. Aqui. Meu nome é Tite. Chega. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Bom demais. E daqui a pouco eu vou colocar lá no meu Instagram pra você compartilhar pra mais gente dar risada com essas notícias esdrúxulas, vamos dizer assim, né?